Música Olá pessoal que acompanha o Sero Cookies, hoje nós estamos no Geek City, o maior evento do sul do país sobre cultura pop e tecnologia, que acontece aqui em Curitiba. E hoje inclusive esse nosso vídeo está sendo patrocinado pelo Salão Espelhos, pelo meu que fez a transformação no camelo da Ravena. Para vocês verem como foi toda essa mudança, vocês podem acompanhar no link que vai estar na descrição do vídeo. Música Na edição do ano passado nós tivemos mais de 25 mil pessoas participando, graças às suas atrações. E esse ano não é diferente, pois nós tivemos a presença do Carlos Villagran, o eterno Kiko do seriado Chaves, junto com o dublador Guilherme Breeze, que é uma das vozes mais versáteis do mundo da dublagem. Além disso, também tivemos a presença do elenco do Castelo Ratibum, junto com o sucesso da internet e choque de cultura. Música E falando em nostalgia, o evento também trouxe um painel de 30 anos de Jasper e Changement do Brasil. E esse painel foi ministrado pelo Danilo do canal Tokudok e o senhor Toshihiro Elashira. Música Aqui é o lado do Bruno, que é um dos organizadores da Geek City. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Tudo ótimo. E é o seguinte, eu quero saber sobre a Seve Entretenimento, que é uma das maiores produtoras do Brasil. Vocês trabalham com shows, com grandes artistas. Eu quero saber como que começou esse interesse no mundo geek. Vamos lá. Na verdade, a Seve é muito conhecida por a gente trabalhar com conteúdos diferenciados. A gente fala que a gente trabalha com entretenimento e marketing cultural, mas não necessariamente só com shows. A gente trabalha realmente. A gente faz grandes espetáculos, exposições, eventos de teatro, entre outras coisas. E a gente sempre tem uma vertente direcionada para esse conteúdo, vamos falar assim, diferenciado. A gente faz simpósios, faz encontros, trabalha com eventos desse segmento. Há três, quatro anos atrás, a gente começou uma pesquisa muito grande voltada para esse segmento de cultura pop. E essa pesquisa foi, ano a ano, sendo aprimorada, aprofundada. E no ano retrasado, a gente realmente teve um resumo e um retorno onde a gente entendeu um pouco mais desse segmento de cultura pop. E com base nesses números, surgiu o primeiro Geek City, que foi em 2017. Qual que seria o maior desafio para organizar um evento desse porte? Na verdade, quando a gente fez o primeiro Geek City em 2017, foi o público da região assimilar que Curitiba tinha capacidade de receber um evento desse porte. Em 2017, a gente trouxe o Geek City para Curitiba, depois de uma longa pesquisa, a gente descobriu que Curitiba só perde para São Paulo em consumo de cultura pop. Então, é um grande polo consumidor de cultura pop nesse sentido. E com esses números, com esses dados, veio o Geek City em 2017, que é onde a gente tinha o intuito de trazer uma grande experiência, um grande encontro para os fãs e admiradores desse segmento. E para uma próxima edição, você pode contar algum spoiler para a gente do que pode ter? A gente já está trabalhando, a gente, o pessoal fala que realiza uma e já pensou na outra. Então, a gente aprende, a gente entende muita coisa, absorve muito produto, recebe muita dica. As pessoas falam, pô, o que você acha de trazer aquilo, trazer aquilo, isso, pô, era legal se fizesse assim, assado. Então, a gente absorve muita coisa e a gente já está começando a planejar o ano de 2019. Ainda não posso te falar nada, porque ainda são ideias iniciais que a gente tem, mas em breve, com certeza, em mais um mês, a gente já está lançando a data do próximo ano e alguns conteúdos novos que a gente vai ter no ano que vem. Ainda não posso te falar nada, porque a gente vai ter no ano que vem. Ainda não posso te falar nada, porque a gente vai ter no ano que vem. O evento tem vários painéis incríveis, como, por exemplo, o Rafael Matinho, que não me esqueci. Eu tenho uma coletiva de empresa sensacional com o Neve Breeds. Muitos cosplays, tecnologia, várias atividades e atrações para o público. E queremos aproveitar para a nossa organização, principalmente o Felipe Dematini, que nos auxiliou nessa cobertura. Exatamente, durante todos os dias ele nos auxiliou muito em todas as etapas do evento. Então, se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para sempre receber as notificações. Até a próxima!